Fala seus lobos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar de um filme chamado Flu que tem no Netflix e pra mim foi traduzido como gripe a hora que ele fala ele fala Flu e bota um gripe eu acho que é por causa da vacina Tim Flu, da gripe aviária, eu acho uma coisa assim pelo que eles retratam no filme então tudo começa quando um grupo de imigrantes tentando entrar de forma ilegal em Budang, na Coreia e acaba tendo um suco de uma doença misteriosa dentro desse contêiner e morre todo mundo, só sobra um cara lá que chama Mumbai, Monsai, Mungai, os nomes é bem difícil lembrar todos aí beleza, esse cara tá lá, o peso desse contêiner daí tem uma moça que é médica e ela sobe um acidente de carro, o bombeiro vai lá e ajuda ela lá eles chamam de equipe de resgate, mas seria o bombeiro pra mim, eu acho, não sei se é bombeiro se tem uma equipe separada de bombeiros e equipe de resgate mas, isso aí, né começa o filme dele ajudando essa mulher e essa mulher é médica, é um grande médico em um hospital e aí tá, e esse cara do contêiner que tem essa doença que acaba passando por tomando essa doença, né, e desembarcando em Budang, Budang, não sei o nome da cidade e esse cara começa a andar pela cidade e acaba transmitindo, né, essa doença, onde ele toca, onde ele passa, onde ele espirra né, ele vai transmitindo essa doença tipo um contágio, né daí tá daí vai indo, vai indo, ele vai passando porque ele foi, o primeiro que ele passa é os caras que foram lá, abrir o contêiner e ver como é que estavam as pessoas daí vem todo mundo morto, só vem esse cara, daí acaba passando por esses dois são os primeiros que são infectados por essa doença daí esse cara, esse um desses caras aí ficava morrendo no hospital, né, e eles descobrem que isso é uma doença né, relacionada à gripe aviária e é tipo uma super gripe super gripe aviária que tá acontecendo né, nesse coisa daí os governantes em si falam assim, não, isso aí a gente consegue combater tem Team Flu que faz o remédio e tal, a gente vai conseguir combater, então não precisa fechar a cidade eu tenho muito dinheiro investido, é uma capital grande perto, é uma cidade grande perto de Seul então não precisa fechar nada, a gente pode continuar normalmente mas também não alarmar também as pessoas e a vida continua, né, só com as restrições daí beleza, né, e a vida vai continuando daí os médicos falam, não, gente, a gripe aviária matou muita gente então é hora da gente agir agora fechar a cidade pra poder combater isso aí, segurar os enfermos, né, se tentar salvar eles e tal porque a gente já cura ainda não tem e tal e beleza daí o papo começa a receber um monte de casos e a cidade vai virando um caos e o caos acaba se instaurando na cidade e eles meio que fazem uma lei marcial uma lei marcial, marcial, mano eles fazem a lei marcial na cidade pra tentar conter esse avanço da doença, né eles descobrem que tem esse moleque que tava dentro do container através do celular do cara que morreu primeiro né, uns que tiveram contato com esse moleque aí e esse moleque do container acabou pegando a doença e criando anticorpos só que não bateu a doença então, tipo, ele é a cura a possível cura desse vírus daí beleza eles ficam nessa loucura correndo atrás do desse tal moleque tentando achar ele do outro lugar não consegue achar né, até que tem a menininha que chama Rime, 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 Rime um nome estranho né, que ela acaba dando de de encontro com ele ela é filha da médica que foi arregatada pelo bombeiro o bombeiro acaba criando um vínculo com a menininha porque a menina acaba ligando pra ele conseguindo ele vai lá e pega a bolsa da mãe dela e tal e consegue ela lhe cria um vínculo com o bombeiro né, e essa menina aí é bem boazinha ela vai lá e ajuda esse moleque lá que o Bombai, o Momai, o Onsai que tinha fugido dos containers ela dá comida pra ele e tal mas ela acaba se tocando nele e passando pegando a infecção dele, né nessa gripe que ele tem e beleza e essa mulher lá né, a médica tentando de tudo descobrir que eles fechassem que eles isolassem entrando em quarentena e tentando salvar o maior número de pessoas e aí correndo atrás desse cara pra tentar achar esse cara porque ele é o ele é o paciente zero digamos assim que sobreviveu então ele tem a cor do vírus, né beleza até que certo momento ele chega essa médica lá né acaba entrando no lugar e descobre que que a filha dela tava bem doente também vai ter longo tempo ficando bem doente ela descobre esse moleque onde ele tava daí como esse moleque conhecia essa menina né ele deixa o sangue dela ela pega e injeta o sangue direto na menina pra ver se rola uma cura né porque a menina tava quase morrendo já tava bem fraca né por causa da doença daí tá lá com injeta daí eles pegam ela daí ela descobre que ela tá infectada então ela ia pro campo dos infectados né daí esse bombeiro começa a descobrir também que o exército em si não tá ajudando infectado nenhum infectado que descobre que são infectados nem fazem seminário e estão levando lá pra um acho que foi um estádio né então jogando lá embalando até vivo e jogando fogo sacando fogo todo mundo lá tipo tão queimando todo mundo vivo né por enquanto os guardas não reconhecem ninguém que seja da família então os guardas continuam fazendo receber ordens até que papo vai papo vem esse bombeiro né descobre que a menininha foi levada pra lá porque ela tá infectada eles tinham embalado ela já jogado no meio dos corpos lá pra poder já tacar fogo também nela porque ela tava doente né então tipo a ordem do governo lá que tinha pego já um tipo uma pessoa o presidente já tava lá o presidente da Coreia já tava lá então ele já tinha pego conselheiros que já tinham convivido com esse tipo de pandemia esse tipo de quarentena então ele pega conselheiros americanos que fala que ó o negócio é o seguinte se a gente não consegue combater isso tem que matar todo mundo que tá infectado isso é a grande generalidade deles enquanto os médicos tentam descobrir a cura né eles tão queimando todo mundo vivo lá nesse estádio então eles começam a embalar até pessoas vivas e levam pra esse lugar infectado que vão cuidar desinfectado que nem verdade não cuidando estão matando ou estão tacando fogo em torno dos corpos daí esse bombeiro descobre lá que tem essa pilha de corpo ele vai atrás procurando essa menina que tá lá no meio do monte de corpo ele até consegue achar daí os guardas lá que estavam cuidando da cremação nos lugares lá vai atrás dele ele corre pra cá com essa menina e corre pra lá ele é pego pelos guardas nossa a maior loucura é essa mulher que é a mãe dela tentando também achar ela porque ela se perdeu no meio do caminho por ela estar infectada e ela não então ela vai atrás ele vai pra um lugar ele vai pra outro não consegue achar essa menina daí eles tinham um rádio que eles tinham deixado entre eles eles conseguem conversar e combina em algum lugar pra ele poder se encontrar enquanto isso o povo tá se revoltando porque os militares acabaram baleando um civil porque um soldado lá viu a mãe dele que tava doente tava indo pro palo dos infectados que ele sabia que na verdade não ia matar ela e um dos soldados também foi tocado por um dos infectados que tinha se infectado também então ele já sabia que ia morrer ele tira a máscara daí esses dois soldados se revolta contra os outros militares e os militares acabam matando ele um dos soldados e o outro a mãe dele que tá infectada também ele vai lá se abraça tira a máscara também tipo infecta se infecta também daí o povo lá de fora vê olha tirando um soldado não sei o que daí o povo se revolta começa a invadir tudo quebra tudo a instalação e daí descobre lá que eles não estavam salvando nenhum infectado nada eles estavam tacando fogo em todo mundo sem dó nem piedade não estavam nem tentando ajudar as pessoas estavam tacando fogo por causa do período de incubação por causa do período da doença que era uma doença muito rápida ela pegava em 36 horas ela já matava enquanto isso eles vão se reunir porque agora o povo todo fala assim agora já que a gente não consegue a cura ninguém vai nos curar a gente tá infectado a gente vai morrer menos a gente vai invadir Seul e vai infectar Seul também que é a capital da Coreia do Sul é a Coreia do Sul é a Coreia do Sul provavelmente é a Coreia do Sul porque a Coreia do Norte nem sei qual é a capital nem sei se tem uma capital definindo aquele cara que ele é meio louco né então eles caras se juntam na ponte e estão indo pra cima dos militares daí esses caras americanos lá que estão lá falam assim ó dá a ordem se o pessoal passar da linha laranja tinha uma linha laranja no meio mais ou menos da ponte que eles estavam passando se o pessoal passar da linha laranja pode matar né daí aparece essa médica lá do lado de Seul falando assim procurando a filha dela porque daí ele conseguiu contato com o rádio né e a filha dela tava no meio da multidão daí a filha dela aparece lá na frente sai correndo pra ir em direção a ela daí essa mulher sai correndo também em direção daí o cara manda assim abra fogo né que era criancinha tava indo e ia acabar passando pela linha laranja daí beleza daí tá a linha laranja abre fogo daí esse bombeiro vem correndo também pra tentar ajudar né e os tiros pegando no chão até chegar aí pum aperta na mulher né na mãe dela e na calça da criança então ela meio que consegue convencer eles que a menina foi injetada com o sangue do cara né o outro que era o paciente zero que foi morto por um dos malucos lá que tinha sido infectado que né foi morto por ele então ela ela que meio que se tornou a cura agora de tudo a menininha daí eles conseguem convencer e tá aí papo vai papo vem e consegue convencer daquela multidão que corre lula pra frente formar uma barreira humana pra não deixar eles matar a criança né e eles meio que decidiram invadir uma ECU daí o presidente enquanto isso né eram os americanos que estavam tomando conta da cidade estavam dando as ordens o presidente fala assim você não pode matar o meu povo você não pode matar assim eu tenho ordem e tal daí o cara fala assim você não manda aqui eu não vou deixar espalhar pro mundo não vou deixar espalhar pra Seúl não vou deixar essa doença espalhar pelo mundo ele manda um caça ele fala assim ele fala com um general americano deve ser manda os caças que ele vai destruir aquela ponte e matar todo mundo que tá ali lá em cima daí os caças estão vindo daí o presidente da Coreia fala assim liga pro exército ele fala assim tudo que passar por nosso espaço aéreo pode abater se passar uns aviões pode abater daí ele fala assim senhor presidente você não pode fazer isso eu faço e vou fazer pode abater daí eu vi aquela briga de interesse porque o cara não quer deixar o vírus se espalhar e o presidente da Coreia não quer que mate o povo dele não quer que mate aquele ali porque ele quer ter uma chance da cura da menininha porque foi infectada e se curou então ele quer acreditar nessa cura e tentar curar todas as pessoas que estão infectadas daí beleza daí fica limpar o outro cara manda os jatinhos embora eles vão lá resgatam a menininha e vão começar a produzir a cura pra salvar as pessoas o bombeiro acaba ficando com a médica salvando ela também do tiro que ela se torna um tiro no braço e tudo acaba bem feliz é um filme bem intenso e mostram as coisas uma coisa bem forte apesar do teor do filme ser pesado a própria filmagem deles eles também é um pouco não sei eles tem um pouco de ser caricato as formas o jeito que eles falam as conversas os diálogos então eles são um pouco caricato nessas conversas nesse diálogo do filme então mas é um filme bem legal um filme bem intenso e que eu até acredito que se acontecesse uma coisa dessa no mundo mesmo a pandemia de uma doença assim fatal como a dele que ali no caso é uma doença fatal que em 36 horas mata os hospedeiros e ela é altamente contagiosa não é tão assim que nem o covid a coisa é altamente contagiosa porque é contato e coisa pelo ar e coisa já pega a pessoa já fica doente há pouco tempo tipo um dia e meio a pessoa já morre então é uma coisa altamente contagiosa né eu acredito que mesmo que no mundo se chegar a ter um tipo de doença as pessoas vão vão pensar em se matar do que se ajudar né em tipo tentar eliminar o maior número de pessoas pra tentar só ela sobreviver pra não ter problema pra ela tipo eu acredito que o mundo é muito egoísta o ser humano é muito egoísta eu acredito que chegar a acontecer isso mesmo no mundo ninguém vai se unir vai querer montar uma comunidade fazer uma causa tentar ajudar o próximo eles vão se fechar no seu mundo e quem tentar chegar perto eles vão querer matar pra tentar não violar aquele mundo que eles criaram né mas essa é a minha opinião e esse filme ele é bem pesado né tem umas cenas ali pesadas com o corpo as pessoas vivas ainda estão né essa cena do do militar vendo a mãe dele doente sabendo que ela vai ser morta por estar infectada vai se tacar do fogo da mulher viva então é uma cena umas cenas pesadas né apesar de ter esse jeito meio caricato de fazer a cena mas eles tem essa coisa bem pesada recomendo vocês a vez é do Netflix chama Flu é um filme de 2013 é um filme já mais antigo né mas é um filme muito legal eu gostei do filme achei bem legal então não se esqueça de se inscrever e deixe seu like e até mais obrigado Obrigado.